Música Animal rústico, em geral o búfalo, desperta a curiosidade das pessoas. Mas a história dos bubalinos no país é antiga, vindos da Ásia, Europa e Caribe. Eles começaram a ser introduzidos no Brasil no fim do século XIX. E hoje são parte importante da nossa pecuária. Só no Rio Grande do Sul, o número de búfalos já ultrapassa a média de 70 mil. Seu manejo destina-se principalmente à produção de carne, que apresenta uma série de benefícios nutricionais. Já comeu carne de búfalo? Não, nunca comi. Já ouviu falar no consumo? É, eu já ouvi falar, mas não entendo muito de búfalo. Já comeu carne de búfalo? Não. Já ouviu falar? Não. Não, não, nunca comi, já ouvi falar. E acho que existem poucos pontos de divulgação e de degustação para que as pessoas comecem a ficar mais conscientes da carne de búfalo. Sim, graças a Deus já comi, experimentei, sim. E a senhora gostou do sabor? Gostei, um pouquinho diferente, mas muito gostosa. Parece que até que ela é exportada e aqui no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, não se ouve falar, né? Temos ótimos criadores, mas não se fala. A senhora está certa. Apesar do pouco conhecimento das pessoas na região sul do estado sobre a carne de búfalo, o Rio Grande do Sul conta com mais de 800 criadores e 70 mil cabeças do animal. E há 40 anos, existe a ASCRIBU, Associação Sulina de Criadores de Búfalo. O atual presidente da associação é o produtor Delfino Beck Barbosa, da Fazenda Panorama, no município de Camacuã. E a gente foi até lá conversar com ele sobre detalhes da produção e do manejo com os animais. No Rio Grande do Sul, são criadas três raças de búfalo, Mediterrâneo, Murra e Jafarabade. E aqui em Camacuã, na Fazenda Panorama, a criação existe há mais de 40 anos. E atualmente, a natalidade é de 90% e a recria de 600 quilos por hectare em campo nativo adubado. Um animal super doce, aí nos chamou a atenção. E deixamos esses animais juntos num potreiro. E observamos que todos os anos, todas produziam. Então isso começou a nos chamar a atenção, comparar com bovino, que o resultado era muito maior. Em relação à carne, ela também tem uns benefícios para o consumidor. A carne de búfalo, além de ter um índice mais baixo de colesterol, 46 por menos colesterol que a carne bovina, na parte de defensivos, o búfalo é um animal que usa muito menos defensivos veterinários. Por exemplo, é um animal menos suscetível, praticamente não pega carrapato. Por essas particularidades que o animal rústico tem, conforme explica o produtor, sua criação também é vantajosa para a pecuária familiar. Eu acho que as vantagens da pecuária familiar é o leite. A vaca búfala produz leite a pasto. 10, 12, hoje já tem produtores aí com 20 litros. Um leite que hoje tem o preço do litro de leite de búfalo está 2,20. A compra búfalo está pagando 2,20. Tem mercado, são todos produtos, leite para produzir mussarela e queijo. Também em relação à alimentação do animal, né? Sim, uma vaca holandesa produz leite bem, mas ela está sempre no concentrado e é comida. O búfalo produz leite a pasto. Para entender a parte de produção e comercialização da carne, visitamos um dos únicos frigoríficos da região de Pelotas que trabalha com a venda de bubalinos. O gerente, Tiago Gouveia, explica que a procura cresce por aqui, mas ainda se concentra na região central do estado. Tem todo o estado, mas o foco maior é o grande Porto Alegre, que já tem uma cultura maior da nutricionalidade da carne do bubalino, né? Então, hoje tem uma procura maior na grande Porto Alegre, mas aos poucos está se expandindo para todo o estado. Em relação à carne, tu percebes uma diferença nutricional, algum benefício em relação às outras? Sim, a gente percebe, a gente ouve muito também nossos clientes, né? Muito sobre o valor nutricional, colesterol mais baixo, né? Então, devido a isso que a procura vem aumentando aos poucos, né? O processo industrial não tem muita diferença, assim, entre bovinas. E o que leva o comprador a escolher a carne de búfalo ao invés de bovinos ou ovinos? Quem procura o bubalino, acredito que é principalmente pela parte nutricional, né? Pelo colesterol menor, né? E tem um sabor peculiar também, né? Que promove isso aí, mas a maioria das pessoas é pela parte nutricional do bubalino, por já foi testado, já foi, que é mais saudável que o bovino, né? E para quem ficou interessado em criar búfalos, aí vão as dicas do produtor para o manejo dos animais. Bem mais fácil do que o bovino, desde que tu maneja de acordo. O búfalo não gosta de correria, não gosta de cachorro, ele gosta muito de estar em contato com as pessoas. Então, ele se sente bem se tu manejar, ele mais seguido e tal. Agora, o que acontece com o búfalo? O animal, se jogar num campo, ele fica sem nada. Dificilmente pega a bicheira, pega a perna, não pega aquela pata e sobrevive sem o contato com o homem. Então, muitas vezes acontece que as pessoas pegam um lote, jogam num campo e não tem mais contato com ele, um ano, dois ou mais. Então, aí o animal, quando vê as pessoas, fica com medo. Faltou o manejo. Mas, normalmente, quando tem algum problema com o búfalo, o problema é o homem que está lidando com ele, não o animal. Em uma oportunidade de promover a dignidade e conduzir a uma profissionalização após o cumprimento da pena, Detentos tem se envolvido com o trabalho de uma horta hidropônica. A ação acontece no Presídio Estadual de Santa Rosa, onde estão 412 apenados. Viabilizada com recursos da Justiça Federal, a implantação da horta recebeu acompanhamento técnico da EMATER. Diariamente, seis apenados se envolvem com a produção e tratos culturais. A maior parte dos alimentos produzidos é destinada a entidades socioassistenciais. Para conhecer mais sobre o trabalho que está sendo realizado, a diretoria do presídio convidou autoridades e parceiros para a inauguração oficial do espaço. Nós tínhamos essa horta, estava muito ociosa. A horta tradicional, no verão, ela não produz. Tínhamos muitas dificuldades com isso. Então, surgiu a ideia, a gente visitou uma horta hidropônica no município. E daí, achamos bem interessante essa ideia. Criamos um projeto e a gente foi visitar várias comarcas. E chegou na comarca da Justiça Federal, então, onde nós apresentamos e fomos agraciados com esse projeto. A Justiça Federal, ela tem, a Justiça Federal, nas multas, nas penas pecuniárias, esse recurso é depositado em uma conta única. E é revertido para as instituições, para quem coloca os projetos. E dessa forma, então, que veio esses 21 mil reais do nosso projeto, beneficiando a nossa horta. O sistema hidropônico é dividido em oito bancadas, com produção de média de 3.800 plantas por mês. São cultivadas diversas culturas, como alface, radite, rúcula, agrião, tempero verde, entre outros. Nós fomos procurados pela direção do presídio, em meados de 2016, tentando elaborar um projeto, se vier com uma proposta de revitalização da horta. E nós, enquanto em matéria, sugerimos que se investisse num sistema hidropônico. Haja visto que é uma tendência, hoje, no mercado da produção de hortos e grangeiros, de investir mais sistemas hidropônicos, que são menos penosos do ponto de vista laboral. E aí a Emater ficou responsável pela elaboração do projeto técnico, de dimensionamento do sistema. Acompanhamos todo o sistema de processo de construção dessa estufa e seguimos, hoje, fazendo acompanhamento técnico na questão das adubações, do manejo em si do sistema, controle da qualidade da água, orientação aos apenados com relação aos tratos culturais, todas essas folheiras, objetivando efetivamente uma ressocialização. Haja visto que esses apenados que estão trabalhando aqui são oriundos do meio rural e vislumbram, quando tiverem cumprido a sua pena, voltar para as suas propriedades, podendo efetivamente fazer disso um meio de vida. Nós temos, inicialmente, seis apenados do regime fechado, com autorização judicial, para trabalhar nessa horta. Na medida que eles vão progredindo do regime, nós vamos trocando, vêm outros apenados para aprender esse ofício, para se qualificar também. E a ideia é ampliar essa horta, complementar com mais bancadas e, dessa forma, abrir mais oportunidades para outros apenados também. E o que há de benefício na hidroponia ou na semi-hidroponia em si? Alguns benefícios que a gente tem notado, comparando os sistemas convencionais de produção no chão, em relação à produção de ou hidropônico ou semi-hidropônico, é uma redução da penosidade do trabalho. Do ponto de vista laboral, é muito mais tranquilo para o produtor trabalhar. A gente tem notado uma redução do uso da água, uma economia, um uso mais racional da água, dos fertilizantes e tem notado uma redução drástica do uso de agroquímicos. Uma vez que a gente consegue controlar melhor o aspecto nutricional das plantas, a gente tem notado uma redução muito significativa do uso de agroquímicos para controle de pragas, de insetos e de doenças. O projeto foi viabilizado com recursos de penas pecuniárias da Justiça Federal. O pano de fundo está na proposta educativa e de qualificação profissional para melhor ressocialização após o cumprimento da pena. É além da ideia, a preocupação em fazer algo mais. E isso nós, como membros da comunidade de Santa Rosa, nós temos percebido, não como juiz, mas também como cidadão, o trabalho incansável da doutora Vanessa, da administração, das últimas administrações que nós tivemos aqui no presídio, comprar a ideia e correr atrás. E vocês, os parabéns devem ser principalmente para os autores da ideia. A ideia surgiu e vocês correram atrás. A Justiça Federal também faz uma distribuição anual de recursos oriundos das penas restritivas de direitos, normalmente as penas pecuniárias. E várias instituições difíceis, alguma instituição assistencial aqui de Santa Rosa não tenha sido beneficiada. O objetivo é que o apenado, além de estar cumprindo a pena, ele saia daqui qualificado para ser reinserido na sociedade, que é a ressocialização do preso, que é um dos objetivos do cumprimento da pena. Então, com atividades como esta, da horta hidropônica, nós podemos possibilitá-los que eles aprendam o cultivo e a criação das mudinhas, que a gente também está desenvolvendo. E os presos que foram selecionados para trabalhar aqui na horta também já tinham alguma ligação anterior com a agricultura, um conhecimento básico. Mas agora eles conseguem sair qualificados, eles possam exercer alguma atividade, enfim, uma qualificação. A gente sabe que o espaço físico do nosso presídio aqui de Santa Rosa é pequeno, aliás, mas a gente tem sempre buscado novas ideias e possibilidades dentro dessas nossas limitações físicas. Nós gostaríamos que quase todos os apenados pudessem trabalhar e se qualificar, mas a gente não consegue. Além desse projeto, nós temos diversos outros de qualificação que são realizados no interior do presídio para que eles obtenham essa reinserção na sociedade após o término do cumprimento da feira. O quilo vivo do boi Parabate foi comercializado esta semana a R$ 4,84, sem variação. O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,13, sem variação. Já o quilo vivo do cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,86, com queda de 0,68%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 13,17, com aumento de 0,32%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,02, sem variação. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,01, sem variação. Veja depois do intervalo. No quadro Janela Rural, você vai conhecer um animal que suporta o pastejo em áreas alagadas. Voltamos logo. No quadro Janela Rural, você vai conhecer um animal que suporta o pastejo em áreas alagadas.